Bom, hoje é dia 27 de agosto e estamos com a Flávia na sua oitava sessão. Então, é bom lembrar que entre na sexta e sétima, a Flávia sentiu uma... posso dizer que era uma recaída, né? E justamente eu expliquei, porque justamente estava na época da menstruação. Então, é muito importante ressaltar que a menstruação para mulheres representa justamente peta de energia. Então, com isso, houve uma recaída. Hoje está na oitava. Então, que dia que você foi a última sessão? Foi no sábado passado. Foi no sábado passado. Então, vamos ouvir diretamente dela. Como que se passou depois da sétima sessão? Por favor. Tá. Logo após a última sessão, já saí daqui bem melhor. É como se tivesse renovado as energias, né? Então, agora eu estou me sentindo bem. As dores, elas ficaram controladas o tempo todo. O que caiu nas últimas duas semanas foi um pouco a questão da energia, a questão de ter vontade para fazer as coisas, né? Mas agora já voltou ao normal, já voltou ao bom patamar. Então, eu estou dormindo bem, acordo bem, estou bem disposta. As dores, em relação às dores da fibromialgia, como que está a sua avaliação, tá? De 0 a 10, eu lembro que a última vez você já falou que está até 50. É, eu falei que quando eu cheguei a dor era no nível 10, que depois ela ficou para o nível 3. Ela se mantém da mesma forma. Tá. Então, você está continuando no nível 3, a depressão não ter apresentado, nem a insônia, nem a ansiedade. Não. Outra coisa que você falou do interessante, das dores na sola dos pés, não é? Sim. E isso começou quando? Ela começou logo quando eu comecei a fazer sessões de acupuntura, que eu percebi que depois de algumas horas eu tinha muita dor na sola dos pés. Tá. Era uma dor momentânea, mas ficava umas duas horas e incomodava bastante. Na última sessão, já não tive mais essa dor. Tá. Então, isso são aspectos que é muito importante a gente fazer pergunta para a paciente. Por quê? Porque são sinais de desbloqueio de energia, tá? Então, você pode ver, né? Sempre tem algum ponto que ele mostra o que está acontecendo, tá? Porque é a região do sola dos pés, justamente, onde tem a transição, tem a união de energias, tá? Então, quando você não está assim desbloqueado, ele fica... É como se fosse o cantinho que fica fácil de acúmulo de sujeira. Vamos falar de uma forma bem mais simples, tá? Então, aos poucos, conforme ele vai limpando, depois limpou, pronto. Você não começa a não sentir o incômodo, tá? Então, de uma forma geral, tá? Então, tem mantido, tem estabilizado, menos a semana da menstruação, que logicamente foi explicado o porquê disso, tá? Então, pronto. Vamos continuar acompanhando e logo, logo, eu acredito mais um tempinho, já vou aconselhar a Flávia a iniciar o treino de energia, né? Ou através do Chi, como o Tai Chi, a meditação, isso vai... tem turmas, aí vai ver os horários para a gente começar a entrar nessa segunda parte, que é muito importante, tá? Porque sem, depois, a pessoa não ter consciência disso, simplesmente a energia vai se recuando, daí as coisas começam, as dores, índices começam a aumentar. Ou seja, na verdade, essa questão de fibromialgia, ou você busca tomar remédio para inibir, digamos, a dor, ou você enfrenta com a energia, que quando sua energia estiver em um nível bom, simplesmente não vai te incomodar como a Flávia está sentindo, tá? Só que com isso, você não vai precisar tomar nenhum remédio. Você está só... porque, inclusive, eu lembro, quando ela começou, ó, a inchaço da perna, agora não vejo mais. O rosto desincheu bastante também, porque estava tomando esse remédio que causa esses efeitos colaterais, tá? Então, é... sempre eu falo, né? Às vezes, eu não tenho nada contra, né? A parte que, pessoal, que vai fazer... tomar remédio, seja o que for, mais... Quando a gente trabalha energeticamente, a gente vai simplesmente usar a nossa própria energia, né? Primeiramente, pela acupuntura, e para depois, se você vai partir para o treino, aí sim, a saúde vai ser entregue nas suas mãos. Você que vai ter o controle sobre isso aqui, ok? Então, fica assim, hoje está documentado e a gente vai continuar acompanhando. Obrigado por enquanto. Obrigado por enquanto.